tá tristeza porque a gente comeu tanto eu fico pensando se tudo que eles fazem aqui é tão bom 歲 de aranha aqui do meu canal e aí como é que vocês estão tudo bem hoje já vinhamos numa caixira Que é um restaurante de comida típica nordestina Hoje viemos comemorar mais um ano de namoro Eu e o meu cameraman Balança a cabeça do meu cameraman E hoje viemos aqui porque a gente sente muita falta de comida nordestina E hoje a gente escolheu esse local É a minha primeira vez O Matheus já comeu no delivery Mas eu nunca comi E hoje a gente vai experimentar E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Porque é um local Eu acho que vai ser um local de muitas gostosuras Pelo que eu vi no menu Então vamos lá conhecer Eles dispõem do happy hour Mas tem que ver Porque tem os dias, acho que é de segunda a sexta E aí eles trouxeram o cardápio pra gente ver também Vou mostrar pra vocês Beliscos, que seriam as entradinhas Aqui as porções Tem os bolinhos do maca Sobremesas Aí tem café também Aqui a gente tem Moquecas, baião, cabos, acompanhamentos Tem opções veganas também E os pratos principais Mas se vocês quiserem Dá pra entrar lá no Instagram deles Vou deixar aqui na tela Pra vocês conseguirem também ver no Instagram Mas é bem completo também Eles são bem conhecidos por ser Cachaçaria Então tem várias cachaças aqui também Pra quem gosta de beber Eu não gosto Então eu vou ficar só na comida mesmo A gente pediu Eu pedi de shrefs Com limão espremido Gente, só experimentem Essa maravilhosidade do mundo Do universo Vocês vão amar Coloca o limão espremido E coloca o shrefs Nossa, muito bom Aí a gente pediu de entrada Torresmo Que eu não sei o que é Torresmo O Aris Torresmo Vou colocar aqui o significado Que é Mas eu acho que hoje vai ser a primeira vez Que eu vou experimentar Torresmo Aqui o local é bem aconchegante A gente veio na daqui da Vila Mariana Que tava funcionando de pinheiros Mas a gente imaginou que o tipo de pinheiros Ia tá lotado E hoje tá chovendo muito Quase que a gente cogitou não vir Não sair Não sair pra ir comemorar Nossa, o universo de namoro Mas A gente falou assim Não Tá chovendo então É pra abençoar 5 de bênçãos O Matheus pediu Coca-Cola Zero Tá uma delícia também E a gente tá esperando a nossa entradinha Que é a Torresmo E a gente pediu também o Mar e Terra Que é tipo risoto Que eu quero preferir E camarão Porque eu amo camarão E Matheus também Então a gente falou assim É, não pedi então Daí a gente por enquanto vai pedir isso Já pensando na sobremesa É que a gente tá comendo bem pouco Por isso que a gente não pediu Muitas opções de entrada Por enquanto vai ser só a Torres Ninho E o prato principal que é o Mar e Terra E depois eu conto pra vocês Quando chegar Se é ok O melhor de tudo É que praticamente Eu vou chegar em porta Aperto só pra gente Chegou aí todos os tempos Acabou de ir com o casal Mas Tava só aí uma coisa Aqui por enquanto Obrigada Chegou nosso Nossa entradinha Torres Ninho Eu vou experimentar E eu vou experimentar pela primeira vez Tá bem cheiroso Parece um bacon, né Ah, eu acho que eu já comi isso aqui Vou tentar Aí eles tem a opção de laranja E limão Você pode colocar em cima E a chuva E a chuva Chegou nosso prato Vamos comer Experimentar Gente, sério Eu queria que vocês pudessem sentir O quão cheiroso tá isso aqui Tá muito cheiroso Ah, uma dica A gente pediu em calinha O O Torres Ninho A gente tava cogitando Pedir Torres Ninho Só que aí ele falou Que era melhor pedir o Torres Ninho Porque ele era mais crocante E Vinha mais carnezinha Na No Numa partidinha do Torres Ninho Daí Quem quiser Tipo Pedir em calinha A gente aconselha A dica Pedir o Torres E aí agora Chegou o prato principal Você não tem ideia O meu Deus Quero me experimentar E olha que legal Em cima Tem como se fosse um Chips de batata Batata não, né De macaxeira Aí aqui, ó Tem o camarão E o arroz Meu Deus do céu Agora eu vou ter O trabalho de comer isso aqui Aqui Hoje Acho que vai ter que Parquear sem roupa Com uma pizza Ah, vem duas quiser Eu acho que é pra isso, né Meu Deus Será que eu consegui? Palminhas Êêêêê Conseguimos Agora eu vou Experimentar Meu Deus, meu Deus do céu, só para os cachorros, muito bom, ele fica com o molhadinho de dentro do arroz e a trocança da macaxeira, sensacional. A gente colocou um negócio aqui, como se fosse um molho, eu acho, não sei, manteiga da terra, meu Deus do céu, meu Deus do céu, nossa, eu fiquei muito bem nesse restaurante antes, Furnetizaram na terra, meu Deus. Parece que alguém gostou da manteiga da terra, hein? Tá aprovado esse risoto? Gente, sério, olha, coco bambu, mangai, tem isso a gente ia para o mangai, né? Porque a gente queria comer a comida nordestina e lá seria ideal. E ela ia ter o bônus de poder comprar pizza, ó. A gente ia para o mangai, mas eu acho que infelizmente ele fechou aqui em São Paulo. Quem não viu o vídeo ainda, tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. Sério, o mangai daqui era sensacional. Mas eu acho que infelizmente fechou. Ele ficava ali na Avenida Brigadeiro, ali perto da farinha ali. Mas, olha, meu Deus do céu, comida sensacional. Vou dar cinco estrelas no Drip Advisor. Acabou de chegar a cocada, a gente vai experimentar agora. Eu vi pelo Google Maps e a gente vai tentar, não dá não, né? Tentar experimentar. Eu vou experimentar agora aqui junto com vocês. Uma cocada, tem três opções de sorvete. Baçoca, quatro, né? Quatro opções de sorvete. Baçoca, creme, capadura. Acho que era três. Dois de lei. Aí vou experimentar, a gente viu a cocada com o de creme, porque a gente não queria ficar brigando com o corpo. Meu Deus do céu. Não, é tudo meu. É tudo meu, é tudo meu. Ele tem uma crocancinha aqui, ó. Que aí fica, acho que eles fazem com... Como é que é o nome daquele, né? Maçarico. Obrigada. Cinco estouros de bad vibes. Eu fico pensando se tudo que eles fazem aqui é tão bom quanto. E aí, para de bagunçar. Vou bagunçar. Gente, sério. Isso aqui é muito bom. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem explicar por vídeo quão bom isso aqui é. Cadê tristeza? Cadê tristeza? Por quê? Porque a gente tá indo embora. Porque a gente comeu tanto. Quer dizer, tanto não, pouco, né? A gente tá até levando uma parte do que sobrou. Porque a gente agora tá projeto paraíba. Então a gente tá trabalhando um pouquinho e comendo bem menos, né? E aí acabou que... O Deus que vai levar pra casa. Porque eu tô dormindo lá. Que eu não posso comer outra vez, né? Tentar um pai. E, gente, sério. É muito bom, só que venham. É sensacional, assim. Tipo, vale muito a pena. A gente acha que não vai nem esperar mais um ano pra vir. Provavelmente a gente vai vir de novo em breve. E sério, muito bom. É... Só venham. Não deixe de curtir aqui. Comenta aqui se vocês gostaram desse vídeo, do formato. A gente tá trazendo um formato novo agora. Não sei se vocês perceberam pela edição e todos os textos. Espero que vocês gostem também do vídeo desse novo formato. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E vou tentar postar mais. Porque... Aqui é o meu lugarzinho, né? Eu amo fazer vídeos pro YouTube e gravar pra cá. Mas... Eu parei um pouco. Mas agora vamos voltar. Tô falando que eu vou voltar muito tempo. Tá bom. Vamos lá.